Volto lá, venha viva, amor Vem me romper nas cadeiras Vem me ganhar, eu te volto aqui Eu sou vivo, eleito, eleito, fugido Vem me ganhar, eu te volto aqui Vem viva, amor Vem me ganhar Vem me ganhar na cama Vem me ganhar, eu te volto aqui Vem me ganhar Vem me ganhar E ele já tomou o posto de você essa noite. Glória a Deus! Feche seus olhos, feche seus olhos.